Na cruzada eu estou e o mundo está dormindo Nos meus sonhos o medo não para de desistir Nosso reino espreita com o amor Todo dia tento encontrar os meus pedaços Nas memórias que me mantêm africionados Ninguém nota, ninguém ora, ninguém quer ver Ninguém acredita em mim Nosso Deus é o Cristo pujado Eu reino com amor Com graça e poder Nosso Deus Nosso Deus é o Cristo pujado Eu reino com amor Com graça e poder Esse é o nosso rei Nosso Deus é o poder Nosso Deus é o Cristo pujado Ele reina com amor Com graça e poder E se eu não sofrer Ele reina com amor Ele reina com amor O que é o nosso reino é o amor E se eu não sofrer Nós somos real importantes E se eu não sofrer O que é o nosso reino é o Senhor É o que é o Senhor E aí